Olha, senhor presidente, Mandar o Double em Dora não vai resolver nada, Imagina o Chapecoante ficar sem time agora, Não faz isso, cara, ele é um bom técnico... Olha, Double, eu acredito muito no seu trabalho, Você sabe disso, E eu acho que uma pré-temporada não é o suficiente Para avaliarmos o que você tem a nos dar, Portanto, vou te dar mais uma chance, Mais uma só chance, hein? Olha, senhor, muito obrigado, Eu prometo retribuir essa confiança que você está me dando, Prometo. Ótimo, é o que eu espero. Sai daqui, vai! É, aqui quem vos fala é Double, E esse é o Double, E galera, conforme vocês viram no último episódio, Infelizmente a gente foi eliminado do torneio pré-temporada, Mas agora vamos para o campeonato para valer, E o nosso primeiro adversário já é um grande adversário, Que é o Palmeiras, Já vem com pedreira logo pela frente, E bom, eu fiz algumas contratações, Conforme o Loucura Games, Vou deixar o comentário dele aí, Ele indicou vários jogadores bons, E infelizmente consegui só o grande Zé Roberto do Palmeiras, É um grande jogador aqui, um grande reforço, Mas infelizmente só por empréstimo, Mas quem sabe mais para frente a gente vai reforçando ainda mais o time. Mas sem mais delongas, vamos agora, Para a primeira partida desse episódio, Chapecoense contra Palmeiras, Vamos ver no que dá. É dia de jogo da liga, E você vai acompanhar tudo com a minha voz sexy, E eu sou o Thiago Laefer, ao lado do renomado Caio Viveiro. Ai caramba, olha o vacilo da zaga, Pelo amor de Deus, tira daí! Boa! Meu Deus, meu Deus! Fecha, fecha! Nossa, que chute isso! Bom galera, firme no primeiro tempo, Duas finalizações para o Palmeiras, Eles estão com mais posse de bola, Estão jogando mais que a gente, Mas a gente está segurando bem, Ainda o time não está muito bem encaixado, Mas vamos ver se no segundo a gente se reage. Olha o toque, Vamos a Roberto, vamos a Roberto, Vamos a... Ele perdeu! Boa! Boa! Olha mano, Por pouco! Puta merda! Você quer entrar? Zé Roberto cruzou, Vamos, vamos, vamos! Olha aí, faz Apodi! Faz que o seu! Faz que é tua! Gol! 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 Apodi é o nome dele, Bela bola de fora da área moleque! Que bolão Apodi! Primeiro jogo aqui contra o Palmeiras, Jogo muito difícil, A gente estava merecendo perder, Mais uma bela bola no... No... Na sobra do escanteio! Bela bola! Olha aqui! Não! Assim não! Ufa! Bolão! Bolão! Vamos a Roberto! Faz... Faz pulo! Uma ponte monumental do goleiro pra defender! Uma panela de pressão, Caio Ribeiro! Tiagão, a torcida está fazendo a parte dela! Agora a cabeça... Não, não, não! Ufa! Que defesa! Boa Valera! O Palmeiras tem escanteio pra bater! Tira daí! Nossa! Eu pensei que ia ser gol, velho! Só segurar! Emocionante! Vai, Chapecoense! Recebeu! Tira a zaga! Vai garantindo o resultado! Vem Zé Roberto! Tocou na frente! Pra Thiago! Vai Thiago! Recebe! Vamos! Faz daí! Chuta daí! Chutum! Acaba o jogo! Bom jogo, galera! A gente não merecia a vitória, sinceramente! O Palmeiras jogou muito mais que a gente! Vamos ver a estatística aqui! Está aí a estatística! Como vocês podem ver, o Palmeiras chutou muito mais a gol que a gente! Teve mais posse de bola! 1% a mais! Mas ainda assim! Jogou muito mais que a gente! Mas o que vale no futebol é bola na rede! Então, 1 a 0! Primeiro jogo do Chapecoense! Tamo lá! Primeira vitória! Vamos lá! Espero que vocês tenham gostado! Primeiro eu vou dar uma olhada na tabela! Pra depois finalizar o episódio aqui! Tá aí, galera! Somos líderes da Liga no primeiro jogo aqui! Parece que a gente foi o único time a ganhar! E tem vários jogos! Vários times que ainda não jogaram! Mas dos times que jogaram! Das duas partidas que tiveram! Fomos os primeiros! Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio! Primeiro lugar do campeonato, por enquanto! Vamos ver como se vai repercutir aí na mídia! Espero que vocês tenham gostado mesmo! Se é novo aqui no canal! Não se esqueça de se inscrever! Para dar uma força aqui no Dumbo! Dá aquele like! Aquele favorito! Compartilha com os amiguinhos! Para todo mundo ficar sabendo aqui do canal! E é isso aí galera! Até mais! Tchau! 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 Tchau!